A Agroescola fica na Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. Nesta sala vão estudar 12 alunos em período integral durante um ano. Podem concorrer ao curso de especialização em bovinocultura de corte, alunos que fizeram em Mato Grosso do Sul o curso técnico em agropecuária, zotecnia e agricultura. O aluno às vezes sai um pouco cru do curso, né? Apesar de ser um curso técnico, ele é muito voltado para a parte teórica ou mesmo até para a preparação do Enem. Mas aquele aluno que quer realmente trabalhar no campo, ele passando esse um ano aqui, ele vai ter experiência, a vivência prática do dia a dia do campo, além de estar em contato com os pesquisadores e com os projetos de pesquisa que nós desenvolvemos aqui na Embrapa Gado de Corte. E além de ganhar todo este conteúdo, os alunos ainda vão receber uma bolsa de estudo. São R$ 1.300,00 por mês. Até agora, 36 pessoas fizeram a inscrição que termina nesta sexta-feira à meia-noite. É só acessar o site da Fundect. A seleção será na segunda quinzena de novembro. As aulas começam em fevereiro. Desde que foi criada em 2012, a Agroescola formou 60 alunos. Muitos deles saíram do curso já empregados. A gente tem algumas empresas que a gente tem parceria, que vêm, fazem a seleção, ou eles pedem indicação dos alunos. Então, isso aí, eles saem daqui, a maioria já com emprego, ou então eles já direcionados para que áreas eles querem fazer, ou veterinária na faculdade, veterinária, zootecnia, agronomia, e muito mais preparados. A Agroescola não tem alojamento, mas o conforto durante o dia está garantido. Aqui na Agroescola, eles têm o apoio do doro do almoço, por exemplo, um momento de descanso, onde eles podem descansar. Nós temos uma sala de tecnologia com um computador para cada aluno, onde eles podem estar realizando pesquisas, fazendo os trabalhos relacionados aos projetos que eles estão desenvolvendo.